No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, nesse vídeo vamos ver o que o Renato Portaluppi falou hoje, entregou sobre Soares, Douglas Costa e também sobre ele, Michael, que todo mundo quer saber, vamos falar agora sobre ele, mas antes um recadinho pra vocês. Gurizada, eu venho falar pra vocês agora da Brasil TV Mobile, cara, um aplicativo super interessante pra vocês assistirem filmes, séries, canais de futebol, mais de 280 mil filmes e séries pra vocês no seu celular ou no computador, né gurizada? Então, baixa lá no primeiro link que está no comentário fixado, porque é dentro desse aplicativo que vocês podem usar, tanto no seu celular Android, iOS, computador ou até mesmo na TV, mas como na TV, cara, se tu tiver aí o DLNA ou o Chromecast, tu pode fazer o espelhamento e assistir direto na sua TV. Com o link que vocês vão estar aí baixando, né, agora que está no primeiro comentário fixado, vocês vão ter sete dias no plano VIP, que te dá acesso a tudo, tudo, tudo que tem de melhor no Brasil TV Mobile. E vocês indicando amigos dentro do aplicativo, tem a opção convite amigos e ganhe dinheiro, tu além de ganhar aí planos VIP, né, mais dias de plano VIP, tu pode arrecadar dinheiro, que é o Bcoin, que na conversão, né, dessa criptomoeda, vocês transformam aí pra real, a cada um Bcoin, um real. Então, tu vai indicar teu amigo, teu amigo também vai receber, né, cupons aí pra conseguir o plano VIP e vocês vão receber dinheiro e ainda mais dias pra assistirem de graça o Brasil TV Mobile, o aplicativo mais completo do Brasil. Baixe agora no primeiro link no comentário fixado. Então vamos lá, gurizada, primeiramente vamos assistir o que que o Renato Portaluppi falou hoje. Hoje ele estava indo para o jogo das estrelas lá no Rio de Janeiro e ele acabou largando, né, gurizada, falando um pouco aí sobre alguns desses jogadores que devem estar em breve chegando no tricolor. Tanto o Michael como o Douglas Costa e também o Soares, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora o que que foi dito pelo nosso ídolo Renato Portaluppi. E cara, te dizer que eu tô bem, bem, eu vou trazer um vídeo, mas eu tô bem balançado sobre a volta de Douglas Costa, tá, galera? Eu tô bem balançado e eu vou falar pra vocês num próximo vídeo que eu vou fazer somente sobre o... Acho que vai amanhã da manhã pro ar esse vídeo e, cara, é um vídeo que eu vou falar nitidamente o porquê que eu estou balançado com a possível, né, essa possível volta de Douglas Costa, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela agora o vídeo do Renato Portaluppi, o que que ele falou aí, beleza? Deixa eu colocar um, dois, três e foi! Oi! Boa! Bora lá, vamos assistir! O Michael, né? O pessoal tá dizendo que você tá querendo o Michael lá no Grêmio, você que teve... O Michael teve uma grande fase com você quando era técnico do Flamengo. Como é que tá essa situação? De fato tem o interesse, tem a possibilidade do Michael jogar com você no Grêmio? Sim, eu tenho falado com ele toda semana. Gostaria muito que ele viesse e ele gostaria de vir também. Mas aí tá tendo um problema do clube dele com a FIFA. Esse é o único probleminha que tá tendo. Vamos ver agora no início de janeiro pra ver se o clube dele se acerta com a FIFA. Aí, pra poder liberar ele. E aí, se a gente acertar o contrato dele, que eu acredito que não vai ser problema. É o nome, sim, que tá na minha lista, mas a gente já tá correndo atrás há muito tempo. A gente só tá explorando essa decisão aí da FIFA. Aí, ó. Primeiro nome que ele falou, tá? Michael, galera. Michael. Michael, a situação, então, é a seguinte. O Renato confirmou, confirmou que o Michael está, sim, negociando com o Grêmio. Há três meses ele já conversa com o jogador. O jogador quer vir muito pro Grêmio e só está esperando a liberação lá da punição do Al-Rilau com a FIFA, né? O Transferban. Acontecendo aí, caindo essa punição, pronto. O Al-Rilau libera o jogador pra negociar, pra acertar e assinar ali com o Grêmio o Michael. Beleza? Então, vamos para o próximo, que agora eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre o Suárez agora. Fica com o clube dele. Fica com o clube dele. Gente, é que vai levar o Suárez no museu? Oi? Vai levar o Suárez no museu do Grêmio? Vai ver a estátua? Acho que ele já passou lá. Cara, você tava falando do Sheffield. Suárez. Levando, levando o Suárez. O Suárez, ele já viu lá, você vai levar no museu. Ele falou, ah, acho que ele já passou lá. 2019, né? Quando ele esteve aí na arena, ele deve ter visto. E ele também falou, eu acho que ele não tá neste vídeo aqui, mas tem um vídeo também que ele falou que o Suárez, ele tá só, cara, vendo os últimos detalhes, né? Só os últimos detalhes pra ser anunciado. E ele falou também, né? O Renato, esse vídeo eu não consegui, mas o Renato falou durante a partida ali, né? Ele, eu acho que ele saiu, foi substituído, acabou o primeiro tempo, não sei, do jogo das estrelas. E perguntaram pra ele também lá sobre o Suárez e ele falou que acredita que o Suárez estará se apresentando no dia 3 de janeiro, tá? O mesmo dia que eu tinha dito aqui no vídeo, dia 3 de janeiro. Dito pelo Renato Portaluppi, beleza? E agora ele vai ser questionado sobre o Douglas Costa. O Douglas Costa, tem alguma possibilidade dele voltar mesmo pro Grêmio, assim ou não? Amanhã ele tem uma reunião com ele. Sexta-feira ele tem uma reunião com o presidente. Ele marcou lá pra falar com o presidente. É um assunto dele com o presidente, entendeu? Eu tô aqui, eu vou estar bem mais a par do assunto no próximo dia 3 de quando eu voltar. Mas você aprova a contratação dele? Quem foi craque não desaprende, né? Então ele é um craque, ele é fora de série, mas ele, deixa ele conversar com o presidente também. E é isso galera, e o Renato aí falou sobre o Douglas Costa. Vai ter realmente a reunião, não vai ser quinta, vai ser sexta, sexta-feira a reunião de Douglas Costa com o presidente Alberto Guerra. E lá será decidido de fato se o jogador vai ou não voltar pro Grêmio. Esta é a grande bomba da noite. E o Renato foi questionado se ele é a prova e ele falou, cara... O cara não desaprende a jogar, né? Crack não desaprende a jogar. Ele falou isso. Ele é um jogador fora de série. E agora deixar pra resolver o presidente e o jogador. E é isso galera, acredito que os três, tá? Os três vão vir. Suárez, Douglas Costa e Michael. Imagina esse ataque. Comenta aí embaixo, amanhã... De manhã eu vou trazer um vídeo falando sobre o Douglas Costa. O motivo que ele deve estar voltando. E a minha opinião sobre a volta desse jogador que nos fez tão mal aí em 2021. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no vídeo de amanhã. Na quinta-feira pela manhã. Beleza? Tamo junto, gurizada. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.